Bem-vindos a mais um vídeo de The Legend of Zelda Majora's Mask aqui para o canal Elite Clássicos. Eu sou Edric, no vídeo anterior nós começamos o Stone Tower Temple e neste vídeo vamos agora inverter o templo. Vamos acertar esse emblema manchado de sangue. Feito isso, agora os céus nascem na Terra e a Terra cresce sob os céus. Algo interessante a se mencionar que em alguns vídeos anteriores, uns dois vídeos para ser mais exatos, eu falei sobre essas estátuas daqui, sobre essas criaturas esquisitas. E eu mencionei sobre a Triforce, mas não deu para mostrar muito bem. Aqui agora dá para mostrar melhor. A Triforce, ela não é mencionada nesse jogo em momento algum, porém ela faz uma pequena aparição aqui nessas estátuas. E ali ao fundo vemos a lua. Agora, vamos para o templo. Outra curiosidade. Ao tempo, ele não dá essa diminuída de tela quando você está dentro de algum templo. Ele apenas age como se fosse metade de um dia que se passou. E agora, com o templo invertido, muitas coisas farão mais sentido a partir desse momento. Seguindo ali pela esquerda, você encontra aqueles blocos, aquelas caixas que você pode quebrar para conseguir alguns frascos de magia. Também alguns rupees, flechas e tudo mais. Aqui a mesma coisa, mas isso só caso você realmente precise. Vamos acertar esse bloco com as flechas de luz para que assim ele saia deste local. Feito isso, agora o que vamos fazer é colocar a nossa Deku Mask e vamos girar do lado dessa flor. Fazendo isso, você consegue impulso o suficiente para chegar aqui. Pode parecer que você não vai conseguir, mas essa curvinha, essa lombada, lombar, não sei o nome ao certo que poderia dar para isso daí. Ela lhe permite subir até aqui. Chegando aqui em cima, pegaremos a nossa décima Stree Ferry. Mas caso você caia aqui embaixo, não se desespere. Obrigado por desbugar, Link. Não se desespere. Apenas mire aqui, um pouquinho mais para cima e você terá visão do baú que estará ali. Então é só acertá-lo e você consegue chegar ali. Como eu posso fazer aqui? É claro, se o baú estiver fechado. Agora, sabendo disso, o que você vai querer fazer é vir aqui nessa corrente de ar e vai te levar até aqui em cima. Caso você queira, você pode fazer uso do Z-Target. Que ele melhora um pouquinho a sua visão. Mas, você tem que se lembrar que, assim que você usa o Z-Target, você deve ter cuidado. Pois você não conseguirá tirar o Z-Target até que você pise no chão. Agora, vamos acertar aquele sol que está ali. Fazendo isso, um baú aparecerá. E esse baú está de cabeça para baixo, segundo a nossa visão atual. Ou seja, teremos que inverter o templo mais uma vez, Caso queiramos, desejemos fazer o 100%. Aqui, após ativar esta suite, toque o Elodie of Emptiness. Para que, assim, uma estátua possa aparecer. Um de nossos soldados sem alma possa aparecer. Para continuar pressionando esta suite. Agora, ignore essa flordéquio. Você não vai precisar ver aqui. Vamos girar até esta área. E vamos voando até chegarmos aqui. Assim, não precisaremos ter que lidar com este Masked Hiplop por enquanto. Agora, chegando aqui, vamos ativar esta suite para que um baú apareça. Aparecido o baú. Agora, o que vamos fazer é vir aqui. Vamos acertar este Masked Hiplop com o nosso Hulkshot. Assim, sua máscara sairá. E um ataque da espada é mais que o suficiente para derrotá-lo em um único golpe. Vamos abrir este baú. E aqui dentro, vamos encontrar uma chave. Agora, vamos girar até esta corrente daqui. E vamos de costas para cá. Cuidado com estas minas. Você não vai querer acertá-las. Caso contrário, elas irão explodir e você cairá. Aqui dentro, encontraremos a nossa décima primeira Stray Fairy. Vamos cair aqui e vamos até esta parte daqui. Novamente, tendo cuidado para não acertar as minas. Feito isso, agora o que você vai querer fazer é utilizar as suas flechas de luz para acertar aquele símbolo manchado de sangue que está ali. Esse símbolo, ele somente vira essa sala. Ele não vira o templo. Agora, jogue-se aqui na lava. Pode perder um pouquinho de coração, não tem problema algum isso. Se você pegou o upgrade, que faz com que você tome menos dano, isso será o menor dos seus problemas. Eu não acho tão vantajoso perder tempo colocando a Goron Mask só para poder chegar até aquela pequena partezinha para poder prosseguir. Então, mais vale tomar um pouquinho de dano e economizar tempo. Aqui, duas coisas que você deve ficar atento. A primeira coisa, nunca fique em cima desse bloco quando você virar a sala. E a segunda coisa, sempre vão spawnar tanto esse inimigo que tem essas flechas quanto aquele verde que tem potes de magia para caso você precise. O verde você não vai precisar caso você tenha comprado o Chattel Romani assim como eu fiz. Mas caso você não tenha feito isso, você pode se reabastecer, já que você precisará utilizar obrigatoriamente as flechas de luz que usam da sua magia. Sabendo disso, vamos empurrar esse bloco até esse local daqui. Pode vir. Venha. Isso, foi eliminado. Caso o inimigo esteja atrapalhando a sua visão de um lado, você pode atacar do outro lado. Os dois lados, eles contêm os emblemas. Então, você pode tranquilamente, de qualquer um dos dois lados, acionar o emblema para que assim você possa finalmente virar a sala. Vamos empurrar esse bloco até ele cair ali. E após ele cair, para deixar mais alinhado, vamos empurrar uma última vez. Feito isso, se você precisar, a qualquer momento tem esse inimigo que lhe dá 10 flechas. É bastante útil. E recomendo que você tenha muitas flechas para a próxima sala. Vamos agora vir aqui, empurrar esse bloco mais duas vezes. E agora, pela última vez, vamos virar essa sala. Feito isso, tudo que nos resta é apenas empurrar esse bloco. Feito isso, a porta irá se destrancar. Vamos agora subir aqui. Suba, Link. Link é para subir. Isso, garoto. Agora, vamos até aqui em cima. Em boa hora. Por que você caiu? Ah, tudo bem. Vem aqui. Dê-me suas flechas. Preciso delas. Vamos agora subir novamente. Eu disse subir, Link. Link, suba, por favor. Eu detesto quando o Link faz isso, que às vezes ele prefere simplesmente agarrar ao invés de subir. Vai, Link. Isso, obrigado. Vamos agora pular para cá. E vamos chegar nessa sala. Chegando aqui, Wizrobe aparecerá novamente. O que eu recomendo você fazer é ficar perto dessa suíte aqui, dessa parte. Espere ele girar. Olhe sempre no mapa. O mapa é sempre seu amigo. E olha só onde ele resolveu parar. Agora, após dar duas flechadas, ele vai aparecer naquela dali, naquele pad. E vai para a segunda fase. Essa segunda fase é um pouquinho forte. E também tem um pouco de vida a mais. Mas nada que seja problemático para você. Acerte-o quando ele girar. Vamos agora acertar ali ele. Ou errar. Aí vai de você. Vamos sair daqui. Sem deixar ele... Opa. Ah, tudo bem. Me acertou, mas não é nada que eu precise me preocupar. Vamos agora acertar ele ali. E ele já foi derrotado. Agora vamos nos posicionar mais ou menos aqui. Porque aquele baú aparecerá. Não caia nesse buraco. Ele só serve para iluminar essa sala. Quando ela está em seu modo normal. Aqui em cima é aquela sala. Que viemos onde destruímos aquelas estátuas. E ali é aquele baú que está na lava. E este é o baú que você... Às vezes que muitos jogadores passam despercebido. Por ele estar bem escondido. E só é percebido normalmente. Ou quando pegam o mapa e a bússola. Ou quando chegam nessa parte. E aqui temos a décima segunda. Strain Ferry. Feito isso. Nessa parte daqui. Tem esse por. Você pode eliminá-lo se você quiser. Sinta-se à vontade. Mas não queremos isso. Vamos agora colocar a Deku Mask. E o que vamos fazer é entrar aqui nessa Deku Flower. Cuidado com o pouco que está do lado esquerdo. E o que está do lado direito perto da Deku Flower. Entre rápido da Deku Flower. Espere o segundo passar. Assim ele não vai te atrapalhar. E vamos até a essa parte daqui. Agora é só seguir o caminho. Que está bem claro qual é. E chegaremos nesta suíte. Que ela fará com que o fogo desapareça. Agora vamos tocar a Elegy of Empteness. Para que um de nossos soldados sem alma. Venha. Para ativar esta suíte. Agora algo interessante a se notar. Essas estátuas como podemos ver. Elas tem esse símbolo manchado de sangue. E se você acerta elas. Elas viram de cabeça para baixo. Porém. Isso é temporariamente. Elas podem voltar ao normal. Como aquela dali já voltou. Então vamos vir aqui. Ele já voltou ao normal. Então deixa eu voltar aqui. E acertá-lo mais uma vez. Acertando essa estátua. Vamos vir até aqui. Venha me acertar. Ele vai tentar me acertar. E vai se acertar. Vai destruir a própria cabeça. O que não aconteceu aqui. Já aqui o mesmo. Ele voltou ao normal. Se você demora muito para virar ele. Para destruí-lo após ele se virar. Isso acontece. Mas agora ele se destruiu. Vamos pegar aqui. Dentro desse baú. Uma chave. E agora poderemos prosseguir. Vamos desviando dessas estátuas. Tem esse pool que ele pode tentar te atrapalhar. Mas apenas ignore-o. Ele não tem nada de mais. Vamos entrar nessa sala. E aqui. Vamos mirar ali. Naquela mina. Acertando ela vai explodir. A outra que está de seu lado. E agora. Vamos voando até aquela partezinha. Que está ali. Cuidado para não explodir a mina. E cuidado quando chegar aqui. Chegando aqui. Se você chegar muito perto desses blocos. Desses potes. Eles irão atacar você. Vamos agora voando aqui. Pela esquerda. Para que assim possamos prosseguir. Chegando aqui no final. Prepare suas flechas. Aqui temos. Dos Blue Bubbles. Uma flecha de luz. E eles serão eliminados. Irão dropar 50 Rupees. Então vamos pegar. Você pode conseguir 100 Rupees. Com cada um deles. Mas infelizmente. Apesar de ser um local bom para farmar. Ele fica muito inviável. Devido a sua complexidade de caminho. Até chegar aqui. Chegando nessa sala. Teremos esse inimigo. Esse é o Gomes. Sempre mantenha seu escudo levantado. Contra ele. Nunca fique muito afastado. Porém também não fique muito perto dele. Você pode dar uns 2 Spinatex. Se você tentar dar uns 3 Spinatex. Assim como eu fiz. Ele irá contra atacar. Toda vez que você o acerta. Ele vai contra atacar. Então. Você tem chance de conseguir dar. 2 hits nele. Sempre mantenha se defendendo. Ele eventualmente pode te atacar. E chegar perto. Com os Bad Bats. Ataque-o com a flecha de luz. Para que assim. Ele possa. Ser atingido. E toda vez que você atacar ele. Ele vai contra atacar. Então espere a melhor oportunidade. E assim você pode acertá-lo. Até 2 vezes. Como eu fiz aqui. O nome dele é Gomes. Eu não me lembro se eu falei. Eu não soube prestando muita atenção. Mas eu gosto de chamar ele. De Reaper. Como eu disse. Explicando. Ele é bem fácil. Como deu para perceber. Ele não é um inimigo tão complicado. Caso você tenha tomado muito dano. Tem alguns corações. Dentro desses potes. Que você pode pegar. Para se recuperar. Caso você veja que há necessidade. O que eu gosto de fazer. Quando eu ataco ele. Quando eu o enfrento. É apertar o ar. Para rolar para frente dele. Enquanto ainda está o efeito da flecha. Eu não posso utilizar uma outra. E nem o Spin Attack. O Spin Attack ele usa a magia. Então eu não consigo utilizar o Spin Attack. Sendo assim. Eu rolo. Dou uma espadada. E depois. Quando ele vai se afastando. Eu fico tentando dar o Spin Attack. Assim eu consigo causar 2 hits nele. E fazer com que a luta. Se inicie. Ou melhor. Se finalize mais rápido. E aqui. Dentro desse baú. Encontramos a Big Key. Agora. Que temos a Big Key em mãos. Poderemos finalmente. Encarar o chefe. Porém. Se você quer fazer 100% nessa dungeon. Você ainda não vai querer ir enfrentar o chefe. Obrigado Bluebubble. Obrigado. Eu não preciso tocar a Song of Storm. Pois eu não irei utilizar a minha espada. Mas caso isso aconteça. Você precise utilizar a sua espada. É só tocar a Song of Storm. Que você volta ao normal. No meu caso não é necessário. Já que. Não irei utilizar a espada. Vamos explodir novamente ali. Nos transformar em Deco Scrub. E vamos novamente. Até aquela parte. Ali em cima. Tem um inimigo. Que já vimos anteriormente. Só que ele está com um upgrade. Daqui a pouquinho. A gente resolve com ele. Alguns assuntos pendentes. Vamos agora voltar para cá. Só que dessa vez. O que vamos fazer. Não é entrar na porta. E sim. Seguir por esse caminhozinho. Estreito. Na esquerda. Feito isso. Chegaremos nessa próxima sala. Onde teremos mais uma dessas estátuas. Vamos então acertá-la. Eu disse que vamos. Acertá-la. Só que no símbolo. E vamos pular aqui. Assim. Ela vai se acertar no chão. E irá explodir. Após ativar esta suite. Um baú. Lá em cima. Irá aparecer. E como podemos ver. A tétil está verde. Isso significa. Que podemos alcançar. Então. Vamos utilizar o Z-Target. Para facilitar. E vamos. Até lá em cima. Eu acho muito legal. Esse efeito. Que fica. Da luz do sol. Iluminando ali embaixo. Aí fica na visão do jogador. Nos olhos do jogador. Entre aspas. Achou isso bem interessante. Pegue seu arco em mãos. Pois aqui temos. O I-Gore. Vamos agora. Eliminá-lo. Utilizando. As nossas flechas de luz. Vamos atacá-lo. Ele vai. Atacar. Com o seu laser. Esse é o pequeno. Upgrade que ele tem. Mas ele ainda. É bem fácil. Duas flechadas. E você consegue. Eliminado. Ou melhor. Quatro para ser mais exato. Duas a cada ciclo. E aqui. Tem uma diferença. Da versão de 3DS. Para a versão de Nintendo 64. Aqui na versão de Nintendo 64. Após derrotá-lo. Você consegue. E aí. Você obteve a máscara do gigante. Atrás dessa máscara descansa a força de um gigante. Mas não poderá usar seu poder em qualquer lugar. Na versão em inglês. Ele não faz essa afirmação. Na verdade. É feita uma pergunta. Mas você pode utilizá-lo em qualquer lugar? Bem. Uma pequena adaptação que foi feita aqui. Já que você não pode utilizá-lo em qualquer lugar. Mas sim. Em um local específico. Vamos agora. Vir aqui em cima. Chegando aqui. Você já pode defender. Que às vezes você pode ser acertado. Por esses espinhos. Vamos então. Virar um pouquinho mais para cima. Para que possamos acertar o alvo. E dá licença. Você está me atrapalhando. Vai para lá. Isso. Obrigado. Vamos agora acertar o alvo aqui. E chegaremos nessa parte. Aqui nessa parte. Vamos cair. Aqui tem um Bimos. Que se ele estiver te atrapalhando muito. Você pode acertá-lo no olho. Com uma flecha de luz. Que aí. Ele irá parar de te atacar. Vamos então acertá-lo. Assim ele para. E se você quiser derrotá-lo de uma vez por todas. É só você utilizar uma bomba. Algo que é completamente desnecessário agora. Aqui tem alguns potes. Que estarão vivos. Você pode se reabastecer aqui. Caso seja necessário. Saia daqui, Igor. Saia daqui. E aqui temos a sala do chefe. Mas não vamos fazer nada nessa sala. Vamos deixar para a vila em outra oportunidade. Ainda temos coisas a fazer nesse templo. Vamos então utilizar a Song of Soaring. Para que possamos voltar até a entrada do templo. Feito isso. Agora vamos vir até aqui nesse segundo bloco. Para que possamos acessar aquela suíte ali. Aquele emblema manchado de sangue. Lembrando que ele está aqui na versão de Nintendo 64. E na de 3DS ele está mais acessível. Vamos dizer assim. Vamos inverter o templo mais uma vez. Para deixá-lo normal. E agora o templo voltou à sua normalidade. Porém temos que novamente ativar esta suíte. Caso você precise, aqui tem flechas, bombas. Tem também uma fada caso você queira. E aqui algumas flechas. Se você quiser, você pode até utilizar um frasco. Para que você possa capturar esta fada que está aqui. Vamos então capturá-la. Afinal, por que não? Já que eu nunca faço uso delas. Então vamos colocar você de volta. E teremos que ativar as suítes novamente. Caso você já tenha se esquecido. É da direita para a esquerda. Então direita, esquerda e meio. Sabendo disso, eu vou finalizando este vídeo por aqui. Eu normalmente faço os templos em duas partes. Mas esse templo me deu essa oportunidade de fazê-lo em três partes. E como é um pouco demorado e não quero cortar. Eu acho que vale mais a pena eu finalizar este vídeo por aqui. E no próximo vídeo, finalizaremos o Stone Tower Temple. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Edric e vou me despedindo até o próximo vídeo.